E aí, gente, bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. O vídeo de hoje, né, vai ser um vídeo de faxina. Faxina, organização, organização na casa. Aqui em casa passou... Matia, mãe, matia. Pera, Marcos. Passou três dias sem água. E voltou ontem à noite, ontem à noite voltou a água. E eu vou, né, organizar o que tem que ir pra organizar. Vou lavar banheiro, vou varrer a casa, passar no quarto, né? Amanizar poeira. Vou lavar as roupas que tem pra ser lavada. Tem muita roupa suja. Três dias sem água, você sabe como é, né? Muita roupa suja. Pois é, então vamos acompanhar mais um vídeo de faxina e organização, né? Que eu sei que vocês amam. É a roupa. Então vai lançar mais um vídeo. Tchau, tchau. 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 da memória, né? Aí eu fui desvaziar e não consegui filmar tudo pra vocês. Ó, mas eu limpei o fogão todo. Isso aqui, ó, tá precisando trocar, ó, esse negocinho. Mas vão relevando, né? Limpei ele todinho, ó. Puxei ele, limpei embaixo, farei as tampinhas. Então ele já tá limpo, né? Aí eu vou fazer o almoço agora e quando eu terminar de fazer o almoço, almoçar, eu volto aqui com vocês, né? Pra fazer o resto da faxina. Tem roupa já aqui dentro, ó, lavando. A água tá um pouco suja, né? Porque é a primeira lavagem. E eu vou filmando tudo pra vocês. Vou começar a limpar aqui, ó, o banheiro. Vou limpar tudo aqui. Eu vou mostrar pra vocês depois que vai limpar, porque não tem como eu filmar e limpando. Então... é o meu canal. É o nosso boleiro. É o nosso boleiro. É o nosso boleiro. Olha pra boleiro aqui. Se boleiro, limpar no boleiro. Agora o mundo quer usar. Tchau! 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 Dobrei essas roupas, né? Aí eu estou guardando pra eu dar uma geral nesse quarto. Eu vou varrer ele todo. Aquela ali é roupa suja. Tá no negócio ali que eu boto. Vou passar um pano e deixar tudo limpinho. tudo bonitinho, limpinho, cheirosinho. e... então eu vou fazer um pano e fazer um pano eng algo e depois limpar, limpei tudo, ó. Só ficou ruim um pouco pra gravar pra vocês, mas vocês viram eu passando pano aqui e varrendo, né? Mas eu limpei tudo. Tudo, 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 ó. Ainda tá até um pouquinho molhada. Vou voltar ao serviço e vou terminar a sala, ó. Pode dar a limpadinha aqui, olha, varrei. Só varrei meio que tá limpo. E aí ó, de limpar, limpei todo o chão, ó. Limpei pra cá também, deixa eu mostrar. Ó, limpei a sala todinha, varrei, tá tudo bem limpinho. Ficou faltando mesmo só terminar de lavar as roupas, né? Porque eu vou terminar de lavar amanhã, porque tô muito suja. Aqui é roupa de serviço do meu marido, né? Roupa nossa e a área de serviço eu vou terminar amanhã também. O vídeo foi esse, né? Se você tiver gostado, já tá assistindo até aqui, muito obrigado. Não se esqueça de deixar seu like, né? Que me ajuda bastante na divulgação do canal. E se inscreva, né? Pra minha família conhecer mais e mais e mais, né? Então, tchau. Até o próximo vídeo. Tchau.